Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira. Peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o nosso canal chegue a outros vascaínos. A notícia do nosso café é exclusiva e é para você pensar no futuro do Vasco a curto prazo. Então acompanhe até o fim do vídeo, porque esse vídeo promete um conteúdo muito bacana para você acompanhar. Então, deixe seu like, comenta, compartilhe e, claro, se inscreve no nosso canal. Domingo tem jogo lá em Criciúma. Verrete ainda é dúvida para essa partida. Vai ser reavaliado hoje. A viagem acontece amanhã. O mesmo acontece com o Lucas Piton e Maicon. Verrete foi poupado de algumas sessões de treinamento no campo, mas fez trabalho, claro, no CT Moacir Barbosa. O Lucas Piton ontem já trabalhou, então deve voltar normalmente a equipe. Foi poupado contra o Fluminense. E o Maicon, com o edema na coxa, passou a ser dúvida. Caso não possa atuar, João Vitor, que entrou muito bem no Clássico, vai como titular na zaga, Piton na esquerda e aí o GB na frente. Essas devem ser as alterações, caso Verrete não atue e o Maicon também não. Uma notícia ontem no fim da noite, caso você não tenha visto ainda, o Serginho foi emprestado sem opção de compra até o fim do ano ao Criciúma. Daquela lista que eu sempre trouxe aqui no canal dos cinco, o Prachete foi para o Atlético Paranaense, Zé Gabriel foi para o Curitiba e agora o Serginho para o Criciúma. Faltam Galdames e Rossi. Esses dois ainda estão negociando. O Galdames e o São Lourenço da Argentina têm interesse nele. Bom, antes de dar a notícia do nosso vídeo do Café Vascaíno, eu lembro a você que hoje começam os principais campeonatos europeus e claro que a KTO entra em campo com você também. Então convido você a montar a sua múltipla porque já tem La Liga, tem Premier League, tem campeonato francês, tem campeonato italiano, então tudo isso passa na KTO. Se você gosta do meu conteúdo, dá aquela moral abrindo a sua conta e usando o meu cupom Azevedo, porque aí a KTO vai entender, opa, a galera do Azevedo vem, então vamos dar a moral para ele sempre. KTO.com, onde a diversão acontece, aposto com responsabilidade e é para maiores de 18 anos. Bom, vamos falar sobre a notícia do nosso vídeo. Aqui não tem enrolação não, não vamos deixar para o final não, aqui a gente vai direto ao ponto. Na live de hoje é sexta-feira, na live de quarta, terça-feira, na live de terça-feira, eu já trouxe algumas informações para vocês sobre negociação que o Vasco vem tocando para poder acertar a venda da parte que era da 777 Partners, que ficou com a ACAP, que é uma seguradora. Os 31% já aportados. Na live de terça-feira eu trouxe a informação de que o Vasco tem duas formas de negociar esse contrato. Uma, a compra do atual contrato, que é a forma que o Vasco está fazendo, até pela celeridade do processo, para que haja rapidez. E como é que seria essa venda do atual contrato ou repasse do atual contrato para um novo entrante, um novo sócio da operação. O novo sócio compraria a parte que foi aportada pela 777, hoje, com a ACAP sendo a detentora, então, 310 milhões foram aportados. É só devolver? Não. Tem a correção e tem um valor, hoje, de mercado que é diferente de quando foi feito o aporte. Então, hoje, hipoteticamente, a ACAP quer 500 milhões de reais. O novo sócio, o novo entrante, compra o atual contrato, indenizando a ACAP desse valor, 500, 600, o valor que for acordado, e, por isso, a TAMB 400 milhões. Obrigatoriamente, e no contrato consta isso, caso a 777 deixasse a sociedade, o novo sócio, chamado de entrante, ele tem que aportar imediatamente os dois aportes que a 777 faria. Em setembro desse ano, 270 milhões, e setembro do ano que vem, 120 milhões, 390. Claro que, com a correção, esse valor ultrapassa 400 milhões. A notícia, além desse valor, que entraria imediatamente, se o Vasco conseguir efetuar a venda até outubro, por exemplo, desse ano, já teria na sua SAF 400 milhões de reais, a notícia vai sendo desmembrada. Na terça-feira, eu falei que o Vasco estava negociando com o fundo árabe para ter esse valor e muito mais, porque esse sócio entraria com a responsabilidade de cuidar do caixa, da parte financeira, a parte futebol, ficaria com outro sócio, no caso o Vasco, o associativo. E eu vou explicar que sócio é esse que negocia com o Vasco. O Vasco já ouviu algumas propostas, mas essa é a que está mais avançada. Eu vou explicar para você o que é o Fundo Soberano, que é um fundo criado por um governo federal, diferentemente de um fundo de investimento. Fiz várias anotações aqui, até para não me perder, porque são muitas informações. É uma categoria de fundo de investimentos em que seus recursos vêm através de ganhos em royalties, lucros de estatais e excedentes de arrecadação fiscal. Por exemplo, esse fundo não é negociado no mercado, diferentemente, vamos abrir aqui um fundo de investimento, vamos fazer. Não, ele não funciona assim. Então, assim, o governo federal do país responsável, no caso a Arábia Saudita, criou esse fundo para poder atuar de forma conservadora, arriscada, aí cada fundo atua da forma que o governo determina. Os principais países que hoje possui são Noruega, Singapura, China, Dubai e Arábia Saudita. Para que você tenha uma ideia, na Noruega, por exemplo, consta o maior fundo soberano do mundo, que tem aportado, que tem sob sua custódia, 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Outro ponto importante é porque a Arábia Saudita entrou nisso. Eu estive lá no Catar, em 2022, na Copa do Mundo, e percebi isso muito claramente. O petróleo é um recurso finito. Há uma previsão que, no máximo, mais 10 a 15 anos, o petróleo não seja a principal fonte de receita. Por isso, a Arábia Saudita está investindo cada vez mais no futebol para levar turismo à região, como já tem Dubai. Dubai atua nesse cenário. Lá atrás, as pedras preciosas eram a fonte de receita. Depois veio o petróleo, mas isso é finito. Então, não é aquela coisa espeta o dedo no chão e jorra petróleo. Tem uma validade, tem um tempo. Por isso, os fundos soberanos começam a, cada vez mais, ampliar os negócios. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, que pode ser abreviado por PIF, permitiu que a economia do país crescesse, a ponto de colocar o fundo como um dos principais motores da visão 2030, que está indo além, porque a Copa do Mundo, em 2034, deve ser na Arábia Saudita. A Arábia já mandou a sua proposta, o seu caderno de encargos à FIFA, para ter essa competição. Tanto é que a Liga Saudita está crescendo com jogadores de nome, como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema, tentaram levar o Messi, que optou por ir para a MLS, mas ele é um embaixador da Copa, para que exatamente atraia cada vez mais os olhares do mundo e os investidores para aquela região. O principal líder desse fundo que o Vasco está negociando, príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdullaziz Al Saud. Ele tem 38 anos, comanda o país de maneira autocrática, foi ministro da Defesa e desde setembro de 2022, assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino da Arábia Saudita. E esse fundo soberano, em 2022, para que você tenha uma ideia do investimento além fronteira da Arábia Saudita, eles compraram 5,01% da Nintendo, a famosa marca de videogames. E outra, porque ela é uma marca japonesa, ou seja, está expandindo os negócios. Também liderou um consórcio, esse fundo soberano, de empresas que adquiriu o clube de futebol Newcastle, da Premier League. Ou seja, o fundo soberano da Arábia Saudita, que tem interesse no Vasco, e está negociando com a comissão que o Vasco tem para buscar esse recurso, está interessada, sim, no Brasil. Aliás, vários investidores árabes estão circulando pelo Brasil atrás de bons negócios. E por que o Brasil, Copa do Mundo, expandir, abrir fronteiras, atrair o olhar do mundo para a Arábia Saudita? Eu vou desenvolver, torcedor, ao longo de outros vídeos, outras informações que vou recebendo. Mas um resumo desse vídeo para você ter, torcedor. O fundo soberano da Arábia Saudita está negociando com o Vasco, não é o único, mas recursos não faltam. Acabei de trazer números de 2022, por exemplo, 200 bilhões de dólares, de reais, perdão, 40 bilhões de dólares. E hoje, hoje o valuation do Vasco, com a reforma de São Januário, a empresa Vasco da Gama Saf irá ultrapassar um bilhão de reais. Se eles têm administrando mais 200 bilhões de reais, você acha que vai ser problema pegar o Vasco? Detalhe, você pode estar se perguntando, quem vai ser o louco de dar dinheiro na mão dos outros? Isso é totalmente normal, não é dar dinheiro na mão dos outros. Eu administro a parte financeira e você toca o futebol porque você entende. E quem entende futebol hoje, o presidente Pedrinho. Pegou a visão? Essa é a informação que eu trago para você. Compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos vascaínos, porque tem muita coisa boa vindo por aí, torcedor. Domingo tem jogo, mas fiz questão de trazer essa informação porque eu recebi e eu quero compartilhar com vocês. Um grande abraço e até mais tarde, uma da tarde, na conta KTO. Vou trazer mais informações. Recebi informação, passo direto para você. Um grande abraço e até mais tarde. e até mais tarde. E aí Legenda Adriana Zanotto